Garcia aqui, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. No vídeo de hoje, vai ser para falar sobre, né, cara, essa palhaçada aqui. Vocês já estão lendo o que está escrito aí. Há meninas com pênis e meninos com vagina. Campanha sobre transexuais gera polêmica na Espanha. Lá na Espanha, pegaram e saíram entregando folhetinhos de crianças nuas, velho, crianças nuas. De meninos com vaginas e meninas com pênis. Cara, é o que eu falo. Velho, você quer fazer isso? Faz. Mas o corpo é seu, o problema é seu. Quem vai responder por isso é você. Entendeu? Você vai se entender com a forma que você está lidando com o seu corpo. Que é a Templo do Espírito Santo. Mas tipo, velho, você vai responder a Deus com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas tipo, deixa as crianças em paz. É isso que eu sempre falei, cara. Entendeu? Ah, eu sou gay. Tá legal. E daí? Dane-se. Tô cagando pra isso. Você quer ouvir falar de Cristo? Eu falo. Você não quer? Tá bom também. Siga a sua vida. Seja feliz. Né? Vou orar por você. Aí tipo, tem isso daqui, né? Mas tipo... Menino... Menino... Piu-piu. Menina com piu-piu. Menina com negócio. E menino com negocinha também. Ai, ai. Aí eles falam que não. Que é para... Bater com preconceito. Né? Na semana passada, uma série de cartazes exibindo crianças nuas e sorrindo foram... Foram espalhados pelo transporte público das regiões da Espanha. Básco e Navarra. Só falta ser na chequeta. Ao norte da Espanha, a ação que rapidamente gerou polêmica, fazia parte de uma campanha sobre a transexualidade criada pela Crisales, Crisales, sei lá que troço é esse. Uma associação de famílias de menores trans. Tá bom. Existe esse? Não sei. Tá ali, deve existir. Há meninas com pênis e meninos com vaginas. É simples assim. A maioria deles... Sobre... Como é que é? Sobre... Sobre diariamente. Nossa. Sobre diariamente porque... A... Sociedade desconhece a realidade. Nossa. A sociedade desconhece a realidade, né? Então, tipo... Tá passando o cara do pão ali? Ele tá fazendo o trabalho dele. Deixa o cara lá na dele, lá. É... Desconhece essa realidade. Tipo... Então, existe meninos com vagina e meninas com pênis? Eu não sei disso não, velho. Se existe isso daí, meninos que nascem com vagina e meninos que nascem com pênis, eu não sei disso não. Cara, se existe, pra mim é como se fosse um pitbull, tá ligado? Porque, tipo, o que que é um pitbull... O que que é um pitbull quando você olha... Pega um pitbull e solta ele no meio dos cachorros? Vamos dizer que os cachorros conversassem entre si. O cachorro vai falar, ó... Eu sou de tal raça, eu sou de tal raça, eu sou de tal raça, tal raça. E você de que raça que é? Ah, não sei, pô. Eu fui... Eu fui misturado geneticamente. Eu fui criado em laboratório. Mas ele existe? Ele existe. Ele vai falar, eu nasci assim? Né? Ele vai pensar, eu nasci assim? Vai pensar que nasceu assim. Ele é assim. Mas... Não passa nada mais, nada menos do que um cachorro criado em laboratório. Assim como, né? Nossas crianças aí estão sendo criadas no YouTube. Com pessoas aí, de milhões de inscritos, que falam que... É... De uma página que... Meninas Conservadoras... O nome da página é Meninas Conservadoras. O cara vira e fala que... Aquilo dali é... Pensamento de extremistas. Do estado islâmico. Que o... Eles não matam a pessoa. Só não arranca a cabeça. Mas mata. Tipo, cara... Você quer... Criar a sua... O seu filho, sua filha. Seja lá o que você for ter aí... Mais pra frente. Cria dessa forma, hein? Liberando tudo. Entendeu? Ah, eu quero ir na casa do coleguinha lá. Fazer isso e isso e isso com ele. Dormir lá. Tenho 10 anos. Eu vou dormir na casa do meu coleguinha. Que tem 18. Vai lá, filha. Vai lá. Vai ou então... Vai lá, filhinho. Vai lá. Você vai fazer isso? Você vai liberar total... Seu filho, sua filha... Pra fazer o que quiser. Aí cresce. Amanhã tá dando na tua cara. Por quê? Porque você não tem moral nenhuma com teu filho. Ou com a tua filha. Cara... Ridículo, cara. Eu já falei. Quer fazer? Faça. Só não coloca as crianças no meio. E esse mesmo youtuber aí do cabelinho azul... Falou uma vez... Ah, crianças se toquem e descubram o seu corpo. Caraca. Ele tá mandando crianças se masturbar, maluco. Tanto meninos quanto meninas. E você... Que se diz cristão... Segue uma merda dessa. Né? Não a pessoa é uma merda. Pensamento... Que... Essa pessoa impõe. É um pensamento... Merda. Medíocre. Entendeu? Só você ver o que aconteceu lá na Espanha. Lá. É... Esses espanhóis aqui, né? Estão por fora da história. Quando pegaram lá uma prostituta lá e fizeram dela... A deusa deles... Tiveram, né? Foi um... Uma orgia... Mundial ali na... Na Espanha. Não mundial, né? Ali. Centralizada ali na Espanha. Depois da revolução... Durante a revolução ali... Cara... Eu já falei. Quer fazer? Faça. Seja feliz. Mas, velho... Não cria canal no YouTube falando que... A pessoa que... Fala aqui... Pô, ó... Você se veste assim... Você poderia se vestir assado assim, ó... Não mostrar... Não mostrando o seu corpo... Entendeu? É tipo... Você é mulher... Você tem... Mais coisas do que apenas peito e bunda... Né? Ficar mostrando o seu peito. Engraçado que... Os moleques que... As pessoas que fazem... Trazem conteúdo pro YouTube... Ficam puto da vida... Ou então pro Twitch... Essas coisas assim... Ficam puto da vida... Quando... Quando tem... Uma garota lá... Que tá lá jogando um jogo... Mas só mostra as tetas. Aí tem visualização... Ali no bagulho. Você tá ali jogando um jogo... E a garota não sabe nada sobre aquele jogo. Aí você tá ali jogando um jogo... Fazendo um detonado do jogo... Destrinchando o jogo... Ninguém tá nem aí. Entendeu? Mas aí por quê? Porque aí dói no bolso deles. Aí a mulher ali que tá ganhando... As mesmas que falam... Só mais do que peito e bunda... Tá ali mostrando as tetas. Né? Igual aquela cantora lá... A mulher não é só apenas peito e bunda... Fazendo fotos lá. Ridículo, cara. Infelizmente... Essa é a sociedade... Que a gente vive... É o mundo que a gente vive... E é daqui... Pra pior. Entendeu? E se a gente fala alguma coisa sobre isso... É... Comenta no Facebook... Você ficar... Três dias... Sem... Sem postar nada no Facebook... Sem poder comentar nada... Sem poder dar um like... Sem poder nem conversar com seus amigos... É... Tipo... Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo... Entendeu? O Facebook já me bloqueou... Por causa de um comentário que eu fiz... Cara... Sobre... Assuntos assim... O cara falou lá... Tão matando gays lá não sei onde... Falei... Cara... Ué... Tipo... Você estar num país assim... Pega e sai dele... Porque tipo... É o óbvio... Se tão matando... Suponhamos... Se eu sou gay... Eu tô num país que tá matando gays... Eu vou ficar lá... Sai dele, caramba... Não é? Então... Simples assim... Denunciaram lá... Fiquei três dias lá... Sem postar no Facebook... Tranquilo... Tranquilo nada... Fiquei pau da vida... Mas tipo... É isso daí... E né... Não sei quem foi que falou... É... De guerras assim... Essas coisas assim... De estratégia de guerra... É... Tipo assim... Queriam mudar a mente lá do... De um povo lá... E falou assim... Não, tá... Você quer que eu mude... A mente desse povo? De boa... Os de hoje eu não posso... Mas é só me dar as crianças... Né... Que eu vou ensinando... Educando... Conforme aquilo que eu acredito... E pronto... E é o que temos hoje... Crianças... Educadas... Formadas... Né... Moldadas... Pelo YouTube... Por esses geradores de conteúdo... De ódio... De... Ah... Os... Os cristãos são as mesmas coisas... Que o Estado Islâmico... Que... Ah... Eu posso fazer tudo aquilo... Tudo... Eu posso todas as coisas... Naquele que me fortalece... Sim... Com certeza... Podemos todas as coisas... Naquele que nos fortalece... Mas tipo... É... Deus não tirou o povo de... O povo hebreu... Da... Da escravidão do Egito... Pra... Pra deixar eles livremente lá... Primeira coisa que ele fez... Foi o que? Uma das primeiras coisas que ele fez... Deu lei... Ó... Obedece aí meu filho... Né... Obedece... Vamos ver se você tá seguindo as minhas leis mesmo... Entendeu? Simples assim... E tipo... Ah... É mentira... Não existe isso... Ué cara... É só você ver lá... No livro lá de Daniel lá... Tá lá... Como é que Nabucodonosor... Rei de Babilônia... Agia com... Os... Os escolhidos... Digamos assim... Os escolhidos... As crianças assim... Bem dotadas assim... De entendimento... É... É... Traziam as crianças a eles... Para eles serem... Moldados conforme... Babilônia... E tipo... A primeira coisa que eles faziam... Era trocar o nome... Dos... Das crianças... Ah... Tinha lá... Daniel e seus... Seus amigos... Ok... Mesaque, Sadraque e Abidinego... Esses não são os nomes deles... Esses são os nomes... É... Babilônicos deles... Os nomes deles... Tem tudo assim... Ah... Deus é o meu juiz... Deus não sei o que... Deus não sei aquelas quantas... Tudo fala de... Deus... Tudo exaltando o Deus... Primeira coisa que ele faz... Trocar o nome... De exaltação a Deus... Coloca lá... Um nome de exaltação... De um espagão... Tipo Shiva... Essas coisas assim... De um Deus babilônico lá... Então tipo... É mais ou menos isso que querem fazer... Com nossas crianças... Ah... Você... Você é assim... Assim assado... Mas... Você pode ser assim... Assim assado... Mas... Você pode ser assim... O sistema não quer que você seja assim... O sistema quer tirar a sua felicidade... A religião quer tirar o seu livre-arbítrio... Mas ela fala que você é livre para fazer o que você quiser... Entendo uma coisa... Você é livre para fazer do que você quiser... Somos livres em Cristo... Somos... Mas... Prisioneiro... Assim como diz Paulo... Somos prisioneiro em Cristo... O bem que eu quero fazer... Eu não faço... Mas o mal que eu detesto... Isso eu faço... Então precisamos... De Cristo... Todos os dias... Da nossa vida... A verdade... É essa... Entendeu? Eu não sou o dono da verdade... Mas eu estou falando... A verdade é essa... Precisamos de Cristo... Todos os dias... Na nossa vida... Cara... É... É ridículo... Que estão... Tipo... Tirar a... Tirar a... A pureza de uma criança... Eu tenho... Pena e dó... De quem está por trás... Dessas coisas... Ou quem... Fala isso sobre... Há uma criança... Não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... Porque na Bíblia está lá... Falando lá... É daqueles que tocaram... Nos meus pequeninos... Né... Jesus exalta as crianças... Fala assim... Ó... É... Como é que é... Vai entrar no reino dos céus... Quem tiver um coração... Como essa criança aqui... Entendeu? No reino dos céus... O menor será o maior... E o maior será o menor... Será chamado de menor... É... Querem acabar com as nossas crianças... E você aí... Cristão... Né... É... Cristão que... Ah... Não... Temos que moldar a Bíblia... Para trazer o povo... Para dentro da igreja... Aleluias... Não... Meu amigo... Não temos que mudar a Bíblia... Para trazer o povo... Para dentro da igreja... O seu animal... Temos de mudar o povo... E se bobear... Temos de mudar a igreja... Para trazer de volta... A Bíblia... Não existe povo... Não existe igreja... Se não... Tiver fundamentada... Os princípios de Cristo... De Cristo... Que se encontra... Na Bíblia... Então galera... Não estou a dar isso daí... Né... Vou ficando por aqui... É isso daí... Vai... Eu falo... Tipo... Não querendo... Longe de mim... Não querendo ensinar... O que você tem que fazer com o teu filho... Deixar de fazer... Mas tipo... Dá uma... Olhada... Para ver... Quem seu filho está seguindo... Ou quem seu... Primo... Que você considera um irmão... Mais novo... Está seguindo... Se ele segue... Algum desses... Dessas pessoas... Assim que... Ah... Não sei o que... Não sei o que... Chega assim... Canto... Conversa... Não é bem assim... Que a banda toca... Entendeu... É assim... Assim... Assado... Então cara... Não estou a isso daí... Porque tipo... Velho... Se a gente ficar... Se a gente se calar... É pior... Se eu não me engano... Foi... Não sei quem foi que falou... Pastor... Lá dos Estados Unidos... Lá... Eu não tenho... Medo do... Grito dos... Como é que diz... Grito do... Diz que ataca... Eu tenho um... Medo é do silêncio... Dos inocentes... Entendeu... Não tenho medo do... Desse povo que grita... Ah... Menino e menina... Tem... Pênis... Tem vagina... Não... Eu tenho medo do... Pessoal que... Abaixa a cabeça... E aceita isso... Ah... Abaixa a cabeça... E aceita... É... Pô... Somos criaturas de Deus... Mas também a evolução... Também faz sentido... Aceitamos também a evolução... Não sei o que... Eu vou falar... Igual falou... Um youtuber grandão... Aí do cabelo azul... Você quer seguir a Cristo? Você segue a Cristo... Meu amigo... Só que ele não terminou... Você quer seguir a Cristo? Você segue a Cristo... Mas não me segue... Porque se ele fala isso... Ele ia se colocar... Para a par com Cristo... Mas muita gente... Pega e fala... Ah... Pô... Você está certo... Eu sigo a Cristo... E sigo o teu canal... Meu amigo... Ou você segue... A Cristo... Ou você segue... A Satanás... Não tem como... Jorrar... Da mesma fonte... Água doce... E água salgada... Apocalipse 3... Diz o que? Antifrio... Ou quente... Mas como é morno... Estou a ponto de vomitar-te... Da minha boca... Eu não sou santo... Estou longe de ser... Muito longe de ser... Mas tipo... Verdades assim... Tem que ser dita... O Youtube... Está sendo... Feito... Somente para... O Youtube... Facebook... E as redes sociais... Estão sendo feitas... Para... É... Como diz... Reformar... Os seus... Seus filhos... Os nossos filhos... Eu não sou o pai... Mas... As nossas crianças... Reformular da forma... Eles querem que... Eles pensam... Assim como... Uma mulher vê... A novela ali... Ah... Pô... A mulher está com o cara ali... Mas o cara é velho... Ah... Pô... Mas ela é casada com o cara velho... Casada com o cara velho... Ah... Pô... Mas tem um cara ali... Bonitão ali... Novinho... Dando mole para ela... Pô... Larga o velho... Fica com o cara... Aí... Está certo isso? Não está... Mas é o que a... A TV... Nos... Mostra... Aqui... Você pode fazer isso... Você é livre para poder fazer isso... Mesma coisa quando é com o homem também... Mesma coisa... Entendeu? Simplesmente... Assim... Então né galera... Agora sim... No todo é isso... Vamos fazer... Como... A Bíblia diz... Vamos fazer um conserto... Com os nossos olhos... Para olhar somente para aquilo que... É puro... Justo... Santo... Agradável... Perfeito... Aos olhos do Senhor... Né... Davi falou... Fiz um conserto com os meus olhos... E não olhei para uma virgem... Né... Cobiçando... É isso daí... Outro falou lá que... Como é que é? Tem um carro que estava falando... Ah... Não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... Mas tipo assim... Se você olhar... Só de você olhar para uma... Mulher cobiçando... Você já está em pecado... Você já caiu em pecado... Ele... Pô... Mas aí a gente vai voltar em não sei quanto tempo... Antes de Cristo... Eu falei... Meu amigo... Foi Cristo que falou isso... Como é que antes de Cristo... Foi Cristo que falou isso... Na lei está escrito o que? Não adulterarás... Eu porém vos digo... Se você olhar para uma mulher... Com outro... Com outra... Com outro sentimento... Você já adulterou com ela... Então vamos parar... De ser... Né... Falando isso para mim também... Vamos parar de ser... Crianças... Imaturos... Na... Fé... Porque tipo... Satanás não brinca de ser Satanás... E nem... As pessoas que atacam Cristo... Brincam de atacar... Eles atacam... E se você gostar bem... Se você não gostar... Dane-se... Saia do canal... Ou melhor dizendo... Não saia do canal... Porque não existe... Verdade... Todas as... A verdade é relativa... Cada um tem sua verdade... Tente pensar assim como eles pensam... Como eles querem que vocês pensam... Que nós venhamos a pensar... Então né galera... Agora sim... Agora sim... Toda é isso... Valeu... Falou... Fui... 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 Fui...